E nesse segundo bloco a gente vai bater um papo com o Bernardo Hilbert. Bernardo, obrigado por aceitar mais uma vez bater um papo aqui com a gente. Bernardo foi campeão sul-brasileiro no kart logo no primeiro ano. Primeiro ano de competição, né Bernardo? Pois é, foi um ano bom aí, primeiro ano competindo. A gente fez várias outras competições. Mas acabou aparecendo essa oportunidade de fazer Endurance, uma corrida de 6 horas em equipe aí em Santa Catarina, lá em Penha. E acabou mesmo até surpreendendo a gente saindo aí com esse P1 aí. Como a gente falou, esse foi teu primeiro ano competindo. Você teve 14 provas e 11 pódios durante todo o ano de tudo que você participou. Um resultado muito bacana para quem é estreante na modalidade, né? É, o kart é um esporte de muito aprendizado, muita experiência, né? Tem pessoas aí que já estão a vida inteira fazendo isso. Eu tive uma vivência quando eu era pequeno. Aí voltei esse ano agora, depois de 10, 11 anos sem sentar num kart. E graças a Deus a gente acabou entrando numa equipe boa ali, que tem alguém para ensinar, um treinador, um mecânico. Então eu comecei a aprender bastante, coisas que eu não sabia. E durante as provas, durante o ano aí, fui ganhando algumas experiências, treinando com bastante gente experiente já. Isso ajudou muito. Então, pô, foi melhorando assim, gradativo o ano inteiro. Foi bom. Falando dessa conquista do Endurance, vamos pegar o troféu aqui. Quero que você conte para a gente a respeito desse troféu aqui. Uma prova de 6 horas, como você falou, e disputado por equipes, né? Isso. Você teve a oportunidade de pilotar durante um terço da prova. Conta um pouquinho para a gente como foi essa prova, como foi a conquista desse título aí. Cara, foi assim, foi surreal. Foi muito bacana para mim, por aprendizado, a evolução. Foi uma prova que, por exemplo, assim, no começo do ano eu já sabia que ela teria, mas não tinha nem equipe para andar. Foi durante o ano aí os resultados que a gente acabou tendo, que eu consegui uma vaga para entrar numa equipe boa. E foi assim, foi muito bacana, porque eu cheguei lá, uma equipe toda estruturada, experiente, com chefe de equipe. E, cara, chegar lá e poder largar um dos karts. Nós tínhamos três karts na equipe, tínhamos 12 pilotos, dois mecânicos e um chefe de equipe, que era que fazia as estratégias. Então eu larguei um karts no seco, na metade da prova começou a chover o mundo, aí eu peguei mais um na chuva, fiz mais um extint. Então foi assim, foi muito bom. Pilotar na chuva deve ser muito mais difícil. Qual, você teve alguma dificuldade ali durante o tempo que você esteve pilotando na chuva? Cara, assim, para ser bem sincero, eu gosto bastante de andar na chuva, porque em Curitiba chove bastante, então dá para treinar, né? E ali, na hora que choveu, foi até a hora que as pessoas me colocaram no karts, já tinham visto eu andar na chuva. E tinham pilotos ali, na minha equipe, tinham três pilotos que tinham ido para o Mundial de rentar um karts, para você ter uma ideia. E na hora que choveu, eles pegaram e soltaram eu no karts principal, assim, porque nos treinos, dois dias antes, tinha chovido lá. E eles tinham visto eu andando na chuva e tinham gostado bastante, sabe? Para o próximo ano, o que você já está pensando aí? Você fechou 2018 com 11 pódios, em 14 provas, um título sul-brasileiro. O que você planeja para 2019? Então, 2019, por enquanto, a nossa ideia é andar um campeonato que chama SPR, que é um campeonato lá em Santa Catarina mesmo, que é um campeonato que tem cinco etapas durante o ano, um campeonato muito forte. Continuar andando nessa categoria que chama F4. Também temos a ideia de fazer a Copa do Brasil, que vai ser também no cartão do Beto Carreiro, em Penha, ano que vem. E fazer uns dois, três treinos de carro, para talvez em 2020 aí andar, sair para uma categoria de carro. Então, ano que vem, o objetivo ainda é o kart com alguns treinos de carro e 2020 andar de carro. Esse é o objetivo, né? Talvez mude, não sei. Bom, que você consiga cumprir os seus objetivos e quem sabe em 2020 estar andando de carro, já que no teu primeiro ano já competindo com o kart, já apareceu grandes resultados aí. Tomara, né? É uma torcida. Beleza. Fernando, valeu. Obrigado. Valeu. E no próximo bloco, o nosso assunto é jiu-jitsu. Tchau, tchau.